Música Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana E hoje a gente veio falar de um livro super legal Que é o Felicidade para Humanos do Pizzi Reizinho Esse livro conta a história da amizade entre o Aidan e a Jen Mas eles não tem uma amizade comum Porque o Aidan é um programa de computador Uma inteligência artificial E a Jen é a pessoa encarregada de testar essas novas tecnologias E o Aidan sabe tudo sobre a Jen Ele sabe os livros que ela gosta, a comida que ela gosta Tudo sobre a vida dela E como ele sabe tudo, ele se vê na obrigação de encontrar o verdadeiro amor para ela Já que ela já sofreu tantas ilusões amorosas Exatamente, e o mais legal desse livro é que ele é super atual Por exemplo, o Aidan está em todas as coisas eletrônicas que a Jen tem No computador, no celular, na televisão E a gente não consegue viver sem o nosso celular Então imagina se a gente tivesse um BFF que está dentro do nosso celular Que conversa com a gente o tempo todo Que ouve as notas de desilusões amorosas E a gente pode desabafar quando a gente está triste A gente chega e fala Olha, Aidan, aconteceu isso comigo Que maravilhoso E o mais incrível é que a gente consegue entender Como é que uma inteligência artificial pensa Porque cada capítulo é dividido entre narrações dos personagens Então tem a narração do Aidan Que ele é muito legal, ele é muito ingênuo Ele é muito irônico A gente também faz alguns questionamentos internos Como a tecnologia está presente na nossa vida o tempo todo Como é que seria a nossa vida se a gente não tivesse o celular em todos os momentos? Conseguiram? Conseguiram? Eu acho que, sinceramente, galera, eu não conseguiria Porque eu sou completamente viciada em computador e celular Você não gosta nem sempre, do nosso lado Vivendo a nossa vida Vivendo a nossa vida Essa aqui é a prova não revisada do livro Que a gente mandou para os nossos parceirinhos do VIB Mas o livro já está rodando na nossa gráfica Logo, logo ele vai estar chegando para vocês Ele chega nas livrarias no final de março Mas ele está na pré-venda Então, gente, pode correr para comprar Porque ele já está esperando por vocês E o mais legal é que os direitos da adaptação cinematográfica Foi comprado pela Fox Ou seja, vai ter filme Gente, mais um livro nosso que vai ter filme, né, galera? Nossa, olha que maravilhoso Então é isso, gente E agora eu queria saber de vocês Como vocês se sentiriam se eu tivesse um waiting na vida de vocês Para controlar tudo o que vocês fazem E para saber tudo da vida de vocês Vocês iam gostar, não iam gostar? Vocês são viciados em celular como a gente? Porque a gente é super viciado A gente quer saber de você Responde aqui nos comentários E não esquece de dar like nesse vídeo E curtir a gente em todas as redes sociais, tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto